Verdade e Vida, um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. A Bíblia Sagrada, o ensino das Escrituras Sagradas. E você certamente sabe da importância que é ter um programa assim na nossa televisão, aqui no Brasil, um programa que fale do Evangelho como ele é. É por isso que você estando convencido disto, você poderia ser um parceiro em missão. Somar forças conosco com a Igreja Presbiteriana do Brasil para esse ministério. Como? Entre em contato conosco de segunda a sexta no horário comercial e diga eu quero ser um parceiro em missão. 0800-119-105 0800-119-105 No programa de hoje, o pastor Hernandes vai falar sobre a nova vida em Cristo Jesus. O que não é uma nova vida e o que é de fato uma nova vida em Cristo Jesus. Você tem que ouvir essa mensagem com o pastor Hernandes. Deus abençoe sua vida, chame as pessoas, os familiares, quem sabe ligue para alguém para que ouça essa mensagem importante sobre uma nova criatura, aquele que nasceu de novo, quais as suas características. Deus o abençoe. Deus abençoe sua vida, chame as pessoas, os familiares, quem sabe ligue para alguém Caio, cai a chuva sobre o mal e o bom Nasce o sol e nem faz distinção Assim é a graça do eterno Deus Derramada sobre os filhos seus E só alguns se lembram de agradecer Pois só alguns assim conseguem compreender Como já foi anunciado, o nosso tema hoje é a nova vida em Cristo E basearemos essa mensagem em 2 Coríntios capítulo 5 verso 17 Vamos ouvir a leitura do texto E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas A Bíblia nos mostra de maneira clara Que se você está em Cristo, você é uma nova criatura As coisas antigas já passaram, e tudo se faz novo O que seria esta nova vida em Cristo? Para deixar isso claro para você, vamos ver em primeiro lugar O que não significa esta nova vida em Cristo Nós vivemos num país muito religioso Diríamos até mesmo que um país muito místico Se você sair pelas ruas Perguntando quem é Jesus Mais de 90% da população brasileira Vai dizer que Jesus existe Até mesmo que acredita nele Algumas pessoas confundem esta vida nova Com instituição religiosa Ah, eu pertenço a igreja tal Ou eu frequento a igreja tal Ou eu professo a religião dos meus pais Mas frequentar uma igreja Uma instituição religiosa Não é a nova vida em Cristo Alguns pensam que nova vida em Cristo É o fato de ter recebido lá O rito do batismo Aqueles que até mesmo acreditam Em regeneração batismal Não, ninguém recebe uma nova vida em Cristo Porque se submeteu a um rito religioso Esta nova vida em Cristo Não é você passar por uma espécie de reforma religiosa Uma espécie de caiadura Um verniz, um cosmético religioso Há muitas pessoas que aprendem cacuetes religiosos Carregam uma bíblia Fazem orações Dão esmolas Até entregam o seu dízimo E acreditam que estes gestos religiosos Às vezes até mesmo corretos em si mesmos Representa essa nova vida Não, isso tudo Pode ter seu lugar Pode ter sua importância Mas isso por si mesmo Não representa uma nova vida em Cristo O que é esta nova vida em Cristo? A nova vida em Cristo passa necessariamente Pelo arrependimento Ninguém pode ser salvo A não ser que reconheça que é pecador Que está perdido Arruinado E que não pode salvar-se a si mesmo Nenhuma igreja pode salvar você Você não pode salvar você A sua religião não pode salvar você As suas boas obras não podem salvar você Então você precisa primeiro reconhecer que você é pecador Porque a bíblia diz que todos pecaram E destituídos estão da glória de Deus Segundo, você precisa crer no Filho de Deus Como seu Salvador Você precisa pôr a sua confiança em Jesus Não é Pedro Não é Paulo Não é Maria Não são os santos que viveram no passado Não é o pastor Não é a instituição religiosa Você precisa colocar a sua confiança Exclusivamente na pessoa de Jesus Certa feita um homem À beira da morte Pensando em suicídio Perguntou para o apóstolo Paulo O que é que eu farei para ser salvo? E o apóstolo Paulo respondeu para ele Crê no Senhor Jesus E será salvo tu e a tua casa Você precisa crer em Jesus Mas o que é crer em Jesus? Não é apenas você saber que ele existiu Isso é assentimento intelectual Não é você recorrer a Jesus Na hora que você está doente Ou passando por um aperto financeiro Ou numa crise conjugal Isso é apenas fé circunstancial Crer em Jesus É você saber que ele Sendo Deus Se fez homem Se fez carne Veio ao mundo Por amor a você Para assumir o seu lugar Para morrer em seu favor Carregando no seu corpo Sobre o madeiro Seus pecados Para dar a você A vida eterna Quando você crê no Senhor Jesus Então você recebe uma nova vida Uma vida completamente diferente Porque o poder desta nova vida Não vem de você Não vem de mim Não vem da igreja Não vem da instituição religiosa Vem do próprio Senhor Jesus O que é esta nova vida Ela passa pelo arrependimento Ela passa pela fé E ela passa também Pela capacitação Do poder do Espírito Santo Para dar a você Uma vida santa Então aquilo que você Tinha prazer antes Você não tem mais prazer mais Aquilo que para você Era a essência da sua vida No passado O pecado A diversão As coisas deste mundo Os prazeres desta vida A riqueza O sucesso A fama Os deleites desta vida Aquilo que para você Era o significado da sua existência Agora isso Não faz mais sentido Não dá mais prazer para você Porque o seu prazer está em Deus Note uma coisa A fé cristã Não é contra o prazer Não é contra a felicidade Alguém já disse Com muita propriedade De que o homem foi De fato criado Para ser feliz E não é errado Buscar a felicidade O problema Está em se contentar Com a felicidade Pequena demais Limitada demais Terrena demais Temporal demais Quando Deus criou E salvou você Para a maior De todas as felicidades A felicidade de conhecê-lo De amá-lo De glorificá-lo De fruí-lo A Bíblia diz Que Jesus veio Para trazer vida E vida em abundância Deus tem para você Uma vida maiúscula Superlativa Abundante Eterna Quando você conhece A Jesus Quando você experimenta O poder do evangelho Na sua vida Quando Jesus Cristo Entra no seu coração Faz morada Na sua vida Você é uma nova criatura Tudo se faz novo As coisas antigas Ficaram para trás Portanto Esta nova vida Em Cristo Não é uma religião De legalismo Ah não pode fazer isso Não pode fazer aquilo Não pode ir em tal lugar Não pode isso Não pode aquilo Isso é legalismo Não é aquela religiosidade Não é aquela religiosidade farisaica De ostentação Da carne Não Esta nova vida em Cristo É uma vida que você recebe É a vida de Deus em você É uma transformação Do seu coração Outrora Um coração de pedra Insensível Agora Um coração de carne Você recebe Esta nova vida Você não produz Esta nova vida Mas esta nova vida Também Significa que você Vai se alimentar De Cristo Você que foi salvo Pelo sangue De Cristo Agora Você se alimenta De Cristo Porque ele É o pão vivo Que desceu do céu A força Dessa nova vida Não está em você Nem na religião Ela está No próprio Senhor Jesus Conhecer a Jesus Se transforma No mais fascinante Projeto de vida Andar com Jesus Vai ser A sua grande aventura De vida Ter comunhão com Jesus Vai ser algo Tão deleitoso Para você Que as vantagens De outrora Se tornam esterco Diante da sublimidade Do conhecimento De Jesus Cristo O nosso Senhor Esta nova vida Não é uma vida Assim chata Uma vida De religiosidade Cheirando naftalina Não É uma vida Empolgante É uma vida feliz É uma vida plena É uma vida abundante É uma vida maiúscula É a própria vida Eterna Você já começa Por antecipação A desfrutar Das glórias Do céu Aqui Aqui Bendita Bendita Da vida Eterna Eu vou orar Por você Onde você está Ore comigo Deus eu coloco Aqueles que estão Nos assistindo Em tuas mãos Peço-te Que tu abras O entendimento Para que eles Entendam quem é Jesus E a nova vida nele Em nome do Cordeiro Amado Jesus Cristo Amém Nós estamos recebendo O pastor Ricardo Mota Para nos ajudar Aqui na conclusão Do programa Muito obrigado Por essa mensagem Sobre essa vida Que só Jesus pode dar É Que coisa É tão simples O evangelho Mas às vezes Como você disse No início A própria religião Às vezes Mais atrapalha Do que ajuda Dando ênfase A ela mesma Dando ênfase Aos seus líderes Sendo que É o Senhor Jesus Que nos dá Essa vida nova É verdade Você que está assistindo O programa Verdade e Vida Certamente vê A importância disso Gostaria que você Ouvisse esta E outras mensagens Usando o canal No Youtube O canal no Youtube Do programa Verdade e Vida Se inscreva Neste canal E ouça lá As mensagens Bíblicas Que são proclamadas Aqui no programa Verdade e Vida E também Se você desejar Seja um parceiro Em missão De segunda A sexta No horário comercial Ligue para o 0800 119 105 E some forças Conosco Não é pastor? É isso mesmo pastor E nós estamos então Encerrando mais este programa E se Deus permitir Nós estaremos de volta No próximo domingo Neste mesmo horário E nesta mesma emissora Deus abençoe você E até lá Tchau 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 Tchau